Fala galera, tudo bem? Eu tô passando rapidinho, o que só pra falar pra vocês é que esse mês de outubro, tá? Tamo na nossa pré-Black Friday, o curso tá com 50% de desconto, então aproveita, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, ok? Então garanta sua vaga agora, aproveita esse mês de outubro todinho com 50% de desconto, fechou? Então bora continuar com o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bom, você por acaso conhece clichê? Sabe algum clichê nessa rampona? Bom, nesse vídeo aqui eu vou resumir basicamente o que significa clichê. Quando ele falar assim, ah, falta um clichêzinho aqui, pode fazer clichê nessa música. Eu vou te explicar o que é isso e vou passar um exercício muito simples pra você começar a desenvolver essas termas de clichê, tá? Eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona. Se você não sabe, eu tenho um curso online onde você pode aprender isso comigo. Sim, é verdade. Primeiro link, desligando o vídeo. Vai lá conhecer o curso, você não vai se arrepender, tá certo? Se inscreve aqui no canal, dê seu like, é muito importante. Siga a gente lá no Instagram, pessoal. Então bora começar essa vídeo-aula. Oi, sou a Lula do Pedrão Sanfoneiro. Gostaria de deixar meu depoimento, agradecendo pela oportunidade de poder aprender a tocar o acordeão que sempre quis tocar. E agradecer porque eu tô aprendendo. É, tem muitas coisas que eu tenho que aprender ainda, mas eu não conheço. E agradecer também porque pelo WhatsApp ele tira todas as coisas do meu agente, tá sempre presente. Tô fazendo o curso, tô gostando muito. O curso tem os módulos, são muito bem explicativos. É, tem o, a apostila também agora, pra gente poder ficar olhando assim, né? E aprendendo também. É, e também o curso tem o WhatsApp, que tá sempre presente lá, pra responder as dúvidas da gente. Pra poder pegar e a gente, é, mandar tarefinha pra ele. Esse curso tá sendo muito bom pra mim. Eu não sabia nada de acordeão, tô aprendendo muito. E tô começando já, pelo menos uma musiquinha já tá saindo. E eu tô gostando muito. Bom, galera, olha só. Quando a gente fala de clichê, né? O que é clichê? O que significa clichê nessa forma? Bom, resumidamente, é feito, tá? Muitos que estão começando agora, vai falar assim, Não, Pedrão, mas eu tô começando agora, mas eu não preciso fazer clichê agora na música. Não, realmente, tudo bem, concordo com você. Mas, já é importante treinar o clichê em alguns exercícios, por exemplo. Algumas técnicas que nós aprendemos na sanfona. É bem prático isso na hora de treinar. Gente, clichê, pra falar a verdade, vou resumir pra vocês aqui em duas músicas que eu acho que vocês conhecem, tá? Pra vocês entenderem a diferença quando a gente toca normal, ou seja, aquela coisa seca. Quando a gente põe um clichê, por exemplo, olha só. Todo mundo conhece essa música aqui, né? Aquela Pega aquela música Você me pede na carta Não é isso? Essa aí é sem clichê. Ou seja, ela é retinha. Que é o que eu vejo muitos fazendo aí, já tocando. Tá bom, é a música aí. Mas olha só, quando eu ponho um clichêzinho, ou seja, um efeito. Caraca! Assim, deu um diferencial bem grande, você não acha? E esse aqui é o tipo de clichê, tá? Você vai fazer esse efeito, né? Outra música conhecida aí, que já é uma música mais atual, que é aquela música que é a saga de saudade. Mas se o seu telefone tocar, lá para as três e quatro da manhã, eu não voltei atrás. Do S Fadão. O sol seria esse aqui, né? Isso seria a versão sem clichê, tá? É a música? É. Agora, quando eu ponho um clichêzinho. Bom, dá ou não dá uma diferença tremenda, né? Galera, esses clichês, esses efeitos, podem ser feitos em várias formas, de vários jeitos, de posições diferentes, harmonicamente diferentes, tá? Porém, nós temos alguns dedos ali, que eles são os cruciais para fazer esse tipo de clichê, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de clichê, justamente isso, botar efeito na música, botar um tchan, botar uma pitadinha ali, né? De um temperinho ali, né? E isso vai ser de músico para músico, vai ser de sanfoneiro para sanfoneiro. Logicamente, você não precisa imitar o mesmo efeito que eu faço, porém, é bom você conhecer esse tipo de técnica, né? E, logicamente, aqui eu vou dar um gostinho para você de como você vai treinar esse tipo de clichê, tá? Se você quiser aprender todos os clichês que eu sei fazer, essas técnicas de improvisação de clichê, eu tenho um completinho lá no meu curso. Se você aí se interessar em conhecer, quiser fazer parte do meu curso online, tá? Primeiro link do vídeo, vai lá conhecer e vem se tornar um aluno do Pedrão Siboneiro e que você não vai se arrepender, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer dois tipos de treino de clichê, tá? Eu vou fazer para vocês primeiro com uma escala e depois com uma técnica de quatro dedos, né? Que a gente vai usar crucialmente esses dedos aqui para treinar o clichê, tá? Então, o que acontece? Você sabe que na escala, né? A gente tem isso aqui, né? Ok? Se você não conhece a escala de Dó maior, por favor, vai estudar a escala que é importante, tá? Então, eu vou aproximar um pouquinho a câmera aqui, vou deixar bem aqui para vocês verem esse exercício, tá? Vamos lá, então, olha só. Pegando aqui na escala, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Não é isso? E na volta... O clichê que nós vamos treinar vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, o que a gente vai treinar aqui? Esse tipo de técnica de clichê, tá? Esse efeito que a gente faz... A mão tem que estar bem suave, não pode estar pesada, tá? Isso é importante definir que ela não pode estar pesada, tá? Tem que estar bem sutil. Tá? Se você conhecer todas as escalas, ótimo. Treine em todas as escalas esse mesmo desenho. O que vai ser? Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três. Quando bater o dois, já vem fazendo o clichêzinho, ó. Aí, passa o três por cima. Aí, faz o clichêzinho aqui. Então, são duas clichês na escala. Então, ó. Uma, duas. E finaliza, tá? O importante aqui é você treinar esses dois dedos aqui, ó. Tá vendo? Isso vai deixar você com maior agilidade. E, logicamente, vai estar mais apto a querer fazer clichêzinhos. Querer fazer esse tipo de... Essa técnica em músicas, por exemplo. Fazer coisas diferentes, tá? E a outra que eu vou passar pra vocês é essa aqui, ó. Tá? Que é dos quatro dedos, fazendo aqui, ó. Tá? A mesma coisa que você vai fazer... Tá vendo? Certo? Se você quiser fazer com baixo, a marcação é... Certo? Certo? Esse tipo de técnica é um clichêzinho pra você treinar, tá? Você não sabe a agilidade Que você vai adquirir E logicamente vai estar mais apto A conhecer esses clichês Galera, esse aqui foi só um exercício Para você entender um pouco sobre o clichê Que é importante o sanfoneiro dar vida Na hora que ele está tocando Aprender esse tipo de coisa Lembrando que esse aqui é apenas um clichê De vários que tem por aí Nós temos muitos clichês Fazendo diferente Então são muitas coisas bacanas Que você pode aprender na sanfona E dar um acréscimo Ao seu desenvolvimento E você aprender muito mais Lembrando que se você aí Quiser aprender tudo isso Primeiro exercício do vídeo Vai lá conhecer o curso Que você não vai se arrepender Esse curso está muito bacana Está muito legal Dedicação total do aluno E do professor ali Com certeza você aprende Estudar é o grande segredo É a chave do seu sucesso Fechou? Então espero que vocês tenham gostado Desse exercício Lembrando mais uma vez Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Quatro, três Já com o pedal dois Já faz um Gzinho Um, três, dois, um E o outro exercício Dos quatro dedos aqui Fazendo aqui Marcação com baixo Se você quiser fazer É só aqui É tônica E a maior duas vezes Tá? Então ó Tá? E é importante você treinar Em todas as escalas Para justamente usar também Por exemplo Os sustenidos Tá vendo? Tá? É importante você estudar isso Para que você possa Ter um acostume maior Em fazer em todas Tá bom?